Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Rueda leva ré no mercado e Santos deixa escapar dois reforços. Os dois jogadores não estarão chegando ao Peixe em um futuro breve, ao contrário do que era esperado. O Santos está correndo nos bastidores para fornecer ao Daíra uma mais peças para o decorrer da temporada de 2023. Com isso, o Peixe voltou a consultar alguns nomes e abrir negociações por jogadores que já haviam sido consultados, além de explorar novas opções no mercado. Mas, o mar parece não estar para Peixe. Isso porque o clube comandado por Rueda avançou pelas contratações do atacante Dieguinho, do Goiás e do lateral Lucas Blondel, do Tidres, mas ao que parece, os dois jogadores não vão mais assinar contrato com o Santos em um futuro próximo. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. O caso de Lucas Blondel é o que mais assusta, pois diversos veículos sul-americanos estavam compartilhando que o Santos e o Tigre estavam na iminência de um acerto, com praticamente tudo certo entre os dois, mas os argentinos mais que dobraram a pedia para liberar Blondel e o Peixe deve recuar. O Tigre aumentou o valor pedido por Lucas Blondel, de novo. Seriam 750 mil dólares à vista e o restante ainda neste ano. Pelo que ouvi, os argentinos querem 2 milhões de dólares pelo lateral direito. O Santos não deve mais contratá-lo, afirmou o jornalista Bruno Gilfrida, ao Globo Esportes. No caso de Dieguinho, o jornalista Lucas Muceti revelou que o Goiás estava irredutível quanto à multa de 92 milhões de reais para liberar o jogador e com isso Santos considerou impossível seguir negociando. Goiás insiste pela multa. E Santos não deve contratar Dieguinho, disse o colega. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.